Música 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 E aí Paulo, o que vocês acham de momento? Um momento a par, não é ímpar Esse momento maravilhoso E é uma vitória do mundo Nós somos candidatos, 12,456 Estamos juntos Um abraço a todos Música 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 Eu acho muito positivo essa conversão, onde aqui é o divisor de armas, aqui estão os homens, anos velhos, que querem o bem de barreira, e da onde estão aqueles que querem denominar o patrimônio de um clube, a coja de ladrões que dão tudo. Vamos sair, vamos sair. Vai, 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 é a moça e subindo, eu tô sendo. E aí? É a moça e subindo. Você bate o quê? Vai, 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 vai. Muito obrigado pré-candidatos, muito obrigado vereadores, aos nossos convencionais, ao povo de Marreiras, muito obrigado a vocês. Até o Japão tá saindo. Essa festa linda, essa festa do povo, essa festa popular, é o povo de Marreiras. E recebendo de prazos abertos, os nossos convencionais, os nossos pré-candidatos. A 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 B A 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 E aí, Fih, as eleições que você fez, você vai votar em conta. É isso aí. Ó o nome do homem. Ó, como é que tá a coisa? Aproveita a câmera aí e dá a noite. Eu vou ouvir o feriador. E aí, Fih, as eleições que você fez, você vai votar em conta. E aí, Fih, as eleições que você fez, você vai votar em conta. Você vota em quem vai deixar o poste hoje. E que a senhora volta. Ela tá em dúvida. Sem dúvida. Vai, ele tá filmando. Fala pra câmera aí. Você vota em quem? Eu acho que ela não sabe o número dele. O que você gosta desse momento? Vai. Vamos tomar o ar também, galera. Você tem namorado, o outro, a Bárbara é o peito. Hã? Tá, tá. Já tem filho? É, mulher. Não, não respeita a cidade, galera. Dá, dá, dá. Dá pra você. É, mulher. Eu não te olhei aqui pra cara? É, eu. Não, olha aí, ó. Fala aí da mulher aí. Ai, eu canto mesmo. Gente, eu vou interromper. O peito já tá muito grande. Vou dar um prazer pra pegar o peito. Olha quem tá aqui, ó. Ele veio. Ô, rapaz. Júlio, 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 Júlio. Ô, vereadora, tudo bem? Como é que tá senhora? Olha aqui pra câmera, dá um oi. Quer candidato novamente? Com certeza. Qual é o número? 7, 2, 3. E pra prefeito? Eu não sei o Henrique. Eu não sei o Henrique. Eu esqueci de perguntar, vou lá perguntar. E aí, tudo bem? Qual o ouro? Qual o ouro? Graças a Deus. É 25 ou não é? É 11? Não pega não, hein? Sempre foi. Deus sabe, Deus. É, mano. É um ataque ao reto. É um ataque ao reto. Tem um maior medico aí. Quem é o vice Antônio Rito? Pô amigo, tudo bem? Eu entrevistei o Antônio Rito, esqueci de fazer uma pergunta a ele que o Barreira Fã não está perguntando. Quem é o vice Antônio Rito? Será a nota no momento oportuno. Eu não estou segurando, não acerta aí. Mas já tem o nome. Com certeza, você será a nota no fim da população. Quem é o vice Antônio Rito? Quem é o vice Antônio Rito? Vem cá, vem cá, vem cá. Tá com medo. Viu? Por quê? Pô amigo. O que o mundo está perto de tudo aí? O que é o vice Antônio Rito? Olha, o vice Antônio Rito é anunciado hoje na população e até o dia 16, nós temos até o dia 16. Por causa do sal domingo. o que é o vice Antônio Rito? O que é o vice Antônio Rito? Então, acredito que ele é sempre. É... O vice Antônio Rito é a fumaça. Mas é uma fumaça branca. A fumaça branca. Mas o nome é bom, nome forte. É, a gente não ia botar. É... Miscitar. Uma fumaça branca. Desconde forte como Antônio. E aqui não tem fraqueza. Você viu ai nossos primeiros amigos das mulheres. 350 mulheres. Autores. Então é isso, Angelinho, ainda é, está em segredo, está mantido em 7 capas, a votação está sendo feita lá no... Quando sai a fumacinha branca aí vai ser anunciado tudo. Vamos esperar, ela está pertinho. É igual a nossa grande mensagem aqui. É isso aí, Angelinho, um forte abraço, vamos para a rua aqui.